A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem as pessoas que me adoram, tem as pessoas que me odeiam, que eu sou arrogante, ou que eu sou vaidoso, ou que eu sou isto ou aquilo, porque isso faz parte do meu êxito. Fui feito para ser o melhor. Fui, Fui. Fui. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal